Pessoal que acompanha o meu trabalho, eu estou indo agora na entrada da cidade encontrar com o caminhão da Peru, adquirir mais algumas matrizes F1 e Pietran Cunduroc Aí pessoal, o caminhão já está por aqui, Monteró, Palagoas, dia 19 de junho Pessoal, entrega a freita aqui, Granja Peru, nosso amigo aqui Alexandre, segunda vez que vem aqui em Alexandre Monterópolis, com nosso amigo Lucas aqui, abraço a todos os amigos criadores aí Nosso amigo Daniel, empreendimentos, nosso amigo Jefferson Monique, nosso representante aqui da região Grande abraço ao pessoal, mais uma entrega concluída, mais um cliente satisfeito Isso aí, abraço a todos Até a próxima E aí 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 E aí